E o resultado de hoje é o nosso bolo de 10 anos, 10 anos de agradecimento a Deus e a confeitaria aí e mostro para vocês aí o passo a passo do nosso bolo, fiquem ligadinhos que o vídeo já se inicia E vamos começar preparando o nosso recheio, aqui nessa tigela eu tenho 200 gramas de chocolate nobre é chocolate branco, já está frio, acrescento 100 gramas de creme de leite e vou misturar aqui muito bem Pessoal, é muito importante que o seu chocolate esteja frio, tá? Ou no máximo um morninho aí, porque a hora que a gente mistura com creme de leite o pessoal fala, ai, junta aquela areinha, talha, realmente é porque às vezes o seu chocolate também foi super aquecido então é muito importante na hora de derreter, tomar esse cuidado também sempre em potência baixa e devagar aí que o seu chocolate derrete muito bem e assim a gente vai misturando aqui muito bem, vocês veem aí e agora aqui vai ser uma mousse branca que eu vou fazer acrescento chantilly também da Norcal e vou aqui agregando aqui a nossa misturinha de chocolate e creme de leite não vai necessitar a nossa mousse de você colocar gelatina não, tá? pode ficar tranquilo que ele vai ficar super firme que eu vou mostrar aí na fatia pra vocês, né? então a gente, vocês misturam aí, eu tô colocando duas colheres vocês podem ver dessas colheres de arroz grandona, duas colheres bem cheias aí o nosso bolo será um bolo de 15 por 10, tá? então não é um bolo grande caso você for fazer um bolo maior, você precisa estar fazendo com mais chocolate e mais creme de leite também e dessa forma o nosso mousse fica prontinho e agora aqui a gente começa a montagem a nossa massa é uma massa de 3 ovos que eu vou deixar aí pra vocês na descrição do vídeo você pode fazer duas massinhas com 6 ovos, que é o que eu sempre faço aí pessoal, agora aqui vamos umedecer a caldinha de preferência de vocês pode ser água, leite condensado, leite e açúcar lembrando que a validade com leite é um pouquinho menor e aqui em colheradas eu dividi ali na tigela a nossa mousse branca e vou acertando aqui na parte de baixo esse plástico que vocês estão vendo aí ao redor do bolo é um plástico que vocês compram em qualquer loja de confeitaria ele é grande, tá? ele é 60 por 40 e é bem fininho então assim compensa porque ajuda bastante e agora aqui um pouco de geleia ai sim, a geleia de morango que eu também deixo pra vocês é como que eu fiz mas cada um tem o seu jeitinho prático aí um bolo de mousse branca com geleia de morango olha que delícia e vamos a nossa segunda camada procurando sempre ajeitar o saquinho pra que na hora de desenformar facilite, tá? então, e sempre empurrando também o recheio pessoal, vamos tentar empurrar até no cantinho porque não precisa se preocupar o bolo vai desenformar, tá? só não faça essa montagem aí sem o saquinho ou sem o plástico filme que aí fica muito difícil na hora de desenformar você tem que passar a faca e às vezes ele pode dar aquela coladinha com o saquinho não então empurre tudo vai empurrando o saquinho pra cima também assim a gente vai seguindo nas camadas, ó e o nosso bolo vai ficando super recheado aquela massa super fofinha estruturada que você pode pôr ou uma mousse como eu estou fazendo ou um brigadeiro ah, e vocês estão gostando aí do vídeo? deixe sugestões aí de mais recheios que farei com todo prazer aí pra vocês e esse bolo estou fazendo em agradecimento aí aos 10 anos de comemoração aí de confeitaria agradeço muito a Deus por estar aí compartilhando com vocês esse momento e vocês participando aí também comigo meu muito obrigada e aqui finalizo o nosso bolo molhando aqui pessoal, esse bolo pode ficar 6 horas na geladeira pra gente já decorar mas quem quiser deixar de um dia pro outro também dá certo agora sigo desenformando ele e olha que facinho que ele sai às vezes ele pega um pouquinho de ar mas, ó lá em cima mas desenforma super bem agora a gente só tira o plástico aqui com cuidado e vocês já vão ver aí o nosso bolo que lindo e aqui desenformando pra vocês olha o nosso bolo que lindo aí que ficou e agora com o chantilly é norcal chantilly mais e esse sabor leite condensado coloquei algumas gotinhas de pink com o bico 1A da Bicoflex vou passar aqui em todo o nosso bolo pessoal, isso aí vou passar aqui com o bico 1A caso você não tenha você pode também aí fazer com o bico 1M também dá super certo pessoal eu já faz 10 anos que eu estou na confeitaria já dia a dia a gente vai aprendendo vai sentindo as dificuldades a gente erra aprende e assim é comigo e quem está aí na confeitaria sabe que todo dia a gente tem os nossos desafios vai chegando o calor a gente fica preocupada aí com o chantilly então deixe seu chantilly bem geladinho deixe por 12 horas mais uns 25 minutos aí no freezer e vão batendo devagarzinho 500ml por vez dá super certo então a batedeira bate bem você usa essa capacidade rapidinho e você bate de novo compensa esse processo viu pessoal então assim às vezes o pessoal vai dar trabalho não, não dá trabalho você não vai desperdiçar material pode ter certeza com isso tá então é uma dica quem me acompanha aí já há muito tempo tem certeza que lembra disso e dessa forma eu vou preenchendo aqui a parte de cima e aqui pessoal vou alisar aqui a parte de cima lembrando sempre que a gente faz o possível aqui né eu falo isso porque eu não consigo deixar as quinas mais perfeitas não mas tenho certeza que assim como eu vocês capricham ao máximo e com certeza a gente vai treinando e o dia vai chegar que a gente vai conseguir fazer aquela quina maravilhosa espátula alisadora agora aqui na lateral aqui do bolo passo aqui alisando e dessa forma aqui se precisar coloco mais um pouquinho de chantilly a gente visualiza deu super certo a gente já começa a tirar o excesso da parte de cima tiro todo o excesso aqui e aí Música Com a nossa quina prontinha, agora aqui pessoal, eu vou passar um pincel de silicone só para fazer um detalhe aqui na parte de cima, tá? Um pincel de silicone sempre ajuda, né? Ou a costa da colher também, eu gosto também que deixa um acabamento bacana. Música E vamos com outro efeito bacana também, com a pontinha aqui da espátula da Arte em Bolo, vou fazer aqui um movimento aqui em todo o nosso bolo. E olha que lindinho que já vai ficando, então, a gente vai criando e vai fazendo efeitos diferentes. Com o bico 22 aqui da Bricoflex, vou fazer aqui um torcidinho na parte de baixo, que é um ezinho para cima e um ezinho aqui para baixo, tá pessoal? Olha só, faço em todo aqui o nosso bolo, aqui eu tinha a frente com o meu nome, então, pode ver que eu não comecei lá não, para quê? Porque a emenda não ocorra aí na frente do nosso bolo. Então, dessa forma aqui, a gente deixa tudo prontinho também. E olha o nosso topper, que lindo! E o topper é da nossa lojinha Daniela Personalizados. E aqui, o nosso bolo. E vamos aqui a mais um acabamento aqui. Aqui na parte de cima, vou utilizar o glitter ouro, é o glitter da Sugar Art. Gente, o glitter não precisa de álcool de cereais, não, somente o pó de decoração, tá? E aqui, vou só na bordinha aqui, dar um detalhe em ouro, porque o nosso topper tem dourado. E olha que lindo o contraste do rosa e do dourado. Glitter ouro é da Sugar Art. E assim, eu vou montando o topper aqui da nossa lojinha, que é claro que eu vou deixar aí o contato para vocês. E agradecendo muito. Gente, agradecer a Deus por cada dia vivido, a cada momento, a cada instante, a cada obstáculo vencido. Então, vamos agradecer a Deus e buscar aí os caminhos, né? Buscar aí melhorar produtos de qualidade, né? Então, devagarzinho, a gente chega lá. Momentos difíceis, a gente passa. Sim, a gente passa, tudo passa, né? E graças a Deus aí, a gente vai aí na arte de confeitar. Então, confeitando com carinho aí para vocês. E agradecendo muito a todos aí. Pessoal, são 10 anos de confeitaria. Muito obrigada aí pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês na minha vida. Muito obrigada pelos comentários aí de carinho. Não tenho formas de agradecer aí a vocês por tudo. E vou tirar uma fatia aí do nosso bolo de 10 anos de confeitaria para vocês. E olha aí, pessoal, o nosso bolo finalizado, que eu vou cortar aí uma fatia para vocês. Meu muito obrigado a todos. Muito obrigada, amigos, clientes aí de todos esses anos. Porque tem gente que compra bolo comigo já faz 10 anos. É isso aí, meu muito obrigado. E meu muito obrigado a todos que participam aí da minha vida de alguma forma, né? Muito obrigada. Muito obrigada, Deus, por esse momento. E ter permitido aí que eu entrasse na casa de vocês e ajudasse de alguma forma. E vocês também a mim. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam ao final. Que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. Estão servidos. Fiquem com Deus. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.